É a legitimidade ad causum e a legitimidade ad processum, perigo. Olha só, legitimidade que se fala aí, a doutrina entende que é a legitimidade ad causum e ad processum. A de causa é aquela que se relaciona à legitimidade para ser parte do processo penal. O Ministério Público tem legitimidade para ser parte do processo penal se o crime for de ação penal pública incondicionada ou incondicionada a representação do ofendido, desde que o ofendido represente, a condicionada a requisição do Ministro da Justiça, desde que o Ministro da Justiça requisite, e o particular tem legitimidade para ser parte daqueles crimes de ação penal exclusivamente privada. Exemplo aí, professor, carbunia, injúria, difamação, crimes contra os direitos autorais. Se você grava um DVD de videoaula, se você produz um livro, se a outra pessoa copia aquele livro e vende o teu livro, ela está violando os seus direitos autorais. Porque na hora que você produz um livro, por um editor e registra os seus direitos autorais, você não pode ter aquele livro copiado, você não pode ter aquela obra copiada. E o crime contra o direito autoral, ele é um crime de ação penal privada, muita gente não sabe disso. Mas aí ele está. Quando o Ministério Público pode mover uma queixa no crime de ação penal exclusivamente privada? Não. O particular pode mover uma ação penal pública só naqueles casos em que o Ministério Público não ajuiza, denuncia no prazo legal e que aí passa para o particular o direito de mover a ação penal privada, para subsistiar. Então nós estamos falando de legitimidade ad processum. Ou legitimidade ad causa. Legitimidade ad causa. Porque a legitimidade ad processum é a capacidade postulatória. A capacidade postulatória, que é, no nosso caso, conferida ao advogado, que é quem tem capacidade para estar em juízo. Então, legitimidade ad causa. É legitimidade para estar na causa, ser parte. E aqui, está relacionada com a palavra ser parte. E a de processo está relacionada com a capacidade postulatória. Isto que, no caso, se relacionada com a figura do advogado. O advogado é quem tem capacidade, legitimidade ad processum, né? Capacidade postulatória. Professor, todas as causas do processo penal precisam mudar a figura do advogado? Não. O habeas corpus, nós não podemos interpor. Qualquer um de nós aqui pode interpor o habeas corpus sem precisar ser advogado. Vocês sabiam disso? Muito bem. Pressuposto fundamental, sucumbência, né? Traduz a existência de um prejuízo que a parte entenda ter introduzido a decisão contra a qual é qual. A sucumbência, gente, como eu falei na aula passada, ela é a desconformidade entre o que se pede e o que se recebe a nível jurisdicional. Cuidado com a sucumbência, né? Não confundam sucumbência com sucumbensa do epaminondas. Vocês sabem que... Vocês já viram aí o epaminondas falando do sucumbência, não já? Você sabe o que é sucumbência? Criança, ó, criança, pede para o pai. O rapaz já está ficando rapazinho, o adolescente, é, papai, eu quero sair. Meu filho, você pode sair, vá para a festa. Mas quando for uma hora da manhã, você aparece aqui. Aí o menino pega, vai para a festa, o pai fica até quatro horas, com os olhos bugalhados, o menino nada de aparecer. Já chega amanhecer do dia. Aí o menino entra com aquela cara de tacho e diz para o pai. Pai, pensa o pai, suco nele. Sucumbência. Não é a sucumbência. Sucumbência é uma coisa. E sucumbência é outra. Sucumbência, não dizia do Lutti, traduz a existência de um prejuízo que a parte entenda tem produzido a decisão contra a qual reforma. Então, é a desco, segundo o professor Frankl, é a desconformidade com o que se pede e o que se recebe a nível judicional. Eu acho que o meu conceito está melhor do que o Lutti, mais fácil de decorar. Se você pede uma coisa e recebe outra, você pediu 12 anos e recebeu 20, você pediu a substituição da pena privativa de liberdade por um Zussi e não conseguiu, essa desconformidade do que se pede e o que se recebe a nível judicional é a sucumbência. O juízo de admissibilidade e competência reclusal. Bom, nós já vimos que nós temos aí o juízo de prelibação e o juízo de prelibação e mérito. O juízo de mérito. Então, agora eu quero falar do juízo de admissibilidade e da competência reclusal. A competência para julgar o recurso não é condição de admissibilidade reclusal podendo, claro, o senso ser estendido a um requisito de validade a decisão. Então, a competência para julgar o recurso não é condição de admissibilidade reclusal, nós acabamos de ver as condições de admissibilidade reclusal, vocês perceberam que eu não falei em competência. Aliás, na aula 1, eu disse que os recursos têm uma peculiaridade, que é a natureza itinerante dos recursos. Que o recurso, eu não ter custo perante o juiz incompetente, esse juiz incompetente manda o recurso para os competentes. Lembra o que eu falei? Aqui, eu quero dizer que, mesmo ela não sendo condição de admissibilidade, ela é lá do senso, pode ser entendida como requisito de validade da decisão. Posto, uma vez, o juízo de admissibilidade reclusal é exercido consoante a indignação adequada ao caso, tanto pelo órgão a qual, quanto pelo órgão judicial não adquém. O juízo de admissibilidade procede do juízo de mérito e do recurso. Então, prestem bem atenção. O juízo de admissibilidade precede o juízo de mérito. Primeiro eu analiso, tá? Primeiro eu analiso se foram preenchidos os requisitos para interposição do recurso. para depois eu analisar se eu tenho condições de, naquele mérito, dar aquele recurso favorável à parte. O que eu estou querendo dizer para vocês é o seguinte, mas o juízo de admissibilidade do recurso, o desembargador, ao analisar os requisitos de admissibilidade do objetivo e subjetivo, pode dizer assim, opa, esse recurso aqui, nós não temos competência para julgar. Nós somos incompetentes. E isso vai fazer com que o recurso não seja conhecido, porque o juízo não é incompetente. Então, prestem atenção. Eu tenho que entrar com a indignação adequada ao caso, tanto pelo órgão a qual, como pelo órgão judicial adquém. Se eu tenho um recurso certo, mas encaminho o recurso para o tribunal errado, corre o risco do juiz indeferir o meu recurso. Ah, professor, mas tem o caráter itinerante do recurso? Tem. Mas isso é uma faculdade que o desembargador pode ou não exercer. Ele pode, logo, canetar o teu recurso e dizer, só ajuizar-se o recurso para o juiz incompetente. Portanto, vamos indeferir esse recurso. Então, revela, ficar, avivar, como é o Eugênio Pacelli, que o provimento do recurso significa o reconhecimento da procedência da indignação com a reforma ou anulação do julgado anterior. Quando um juiz, gente, ele profere uma decisão favorável no recurso, ele primeiro faz o juízo de admissibilidade e diz, dou provimento ao recurso, conheço o recurso. no juízo de admissibilidade, vamos colocar no quadro. Quando ele coloca aqui, juízo de admissibilidade, ele diz, conheço do recurso. Quando ele analisa o juízo de mérito, ele diz, dou provimento. Isso faz com que nós concluamos. Podemos concluir que, ao analisar o recurso, o juiz, na verdade, os embargadores do tribunal, eles fazem duas manifestações. Conhece o recurso se preencher do juízo de admissibilidade e dão provimento ao recurso se reconhecido no juízo de mérito. Esse provimento, ele vai gerar uma reforma ou uma anulação do julgado anterior. Uma reforma ou uma anulação do julgado anterior. Bom, agora, vamos para os efeitos genossais. Gente, muito importante, extremamente importante, uma prova de OAB de concurso, vocês saberem os requisitos genossais. E como vocês são inteligentes, eu vou fazer uma pergunta, por que o homem gosta de mulher inteligente? Vocês são inteligentes? Respondam. Por que o homem gosta de mulher? Aqui temos uma plateia de mulheres. Então, por que o homem gosta de mulher inteligente? Sabe por quê? Porque os opostos se atraem. Porque os opostos se atraem. Como vocês também são inteligentes, me respondem. O boi e a vaca foram para o motel. Quem pagou a conta? Essa? Essa é o faço. Espera aí. Espera aí. Não. O boi porque a vaca foi para o brejo. Não. Não é essa a resposta. Os dois porque fizeram uma vaquinha. Os dois porque fizeram uma vaquinha. Então, vamos lá. Efeitos genossais. Preste atenção. Vamos usar a nossa inteligência. Porque agora chegamos no momento importante da nossa aula, que são os efeitos genossais. Gente, isso é muito importante para que você entenda se o recurso vai ter o efeito devolutivo, o efeito suspensivo, se vai ter a possibilidade de um juízo de retratação, se vai ter o efeito extensivo, etc. Então, vamos lá. O primeiro efeito recursal é o devolutivo. O recurso entrega ou devolve a matéria recorrida para ser apreciado pelo órgão ou grau de jurisdição superior. Todo mundo concorda com isso, né? Todo recurso que se preze tem efeito devolutivo. Porque se você está inconformado com a decisão de primeiro grau, eu vou devolver, está aí o nome devolutivo, a apreciação daquele recurso para um tribunal adquirido. Então, é isso? Vocês concordam comigo? Muito bem. Recurso, todo recurso tem efeito devolutivo. Pelo menos todos os recursos que se prezem. Porque, por exemplo, o embargo de declaração não tem efeito devolutivo. Ah, professor, não tem. Por quê? Porque os embargos de declaração, não houver dúvida ou omissão no julgado, quem vai julgar os embargos de declaração? Esse é o próprio juiz que proferiu aquela decisão de conter omissão. Então, ele não tem efeito devolutivo. Ok? Suspensivo. Suspensivo. Mas, olha, eu gostei dessa história, né? Essa daí era boa, colocar o boi e a vaca foram lá, quem pagou foi o boi porque a vaca foi para o brejo. Tá aí, era uma resposta, não é? Tu não achas? Vou pensar nessa daí. Bom, suspensivo. O recurso suspende a produção dos efeitos da decisão e do binaral, devendo processar seus trânsitos com a mágica. Gente, eu vou dar aqui uma explicação muito simples, porque a maioria dos recursos penais tem efeito suspensivo. Primeiro, porque, gente, não existe no nosso ordenamento jurídico, no âmbito penal, principalmente, a execução provisória da sentença. Se uma pessoa é condenada a uma pena privativa de liberdade, e ela recorre, enquanto houver um recurso, o que que acontece? O que que diz o princípio da inocência? Todos serão considerados inocentes até o trânsito em julgado da sentença penal condenatória. Ora, se ele foi condenado a uma pena, mas existe um recurso, o que que vai acontecer? Hum? Ele não vai cumprir a pena até que aquela sentença transite em julgado. Professor, mas eu ouvi falar que tem uma tal de PEC Peluso, que, pela proposta do ex-ministro do Supremo Tribunal Federal, PEC Peluso, haveria a possibilidade da execução provisória da sentença, inclusive penal condenatória, se já tivesse uma decisão no órgão de primeiro grau, e se a decisão fosse confirmada pelo órgão de segundo grau. Caso em que, caso em que, nós teríamos a possibilidade de cumprimento propriedade, mesmo que ele recorresse ao STJ ao Supremo, se já tivesse sido confirmada aquela decisão por um órgão colegiado, eu já poderia executar provisoriamente a sentença. Mas, enquanto a PEC Peluso, proposta de emenda constitucional, não passa, vale o que nós estamos vendo aqui. Então, ele foi condenado a 12 anos, recorreu, enquanto não for julgado o recurso de apelação, ele não compra os 12 anos. E se o juiz deferir para que ele apele em liberdade, ele vai ficar em liberdade até ser julgado o recurso de apelação. É isso mesmo, professor? É, porque presume-se inocente até o trânsito em julgada por certeza penal ordenatória. Então, a maioria dos recursos penais tem efeito suspensivo. Efeito regressivo. A lei autoriza que o mesmo órgão que proferiu a decisão judicial exerça o juízo de retratação modificando-a. isso pode ser pergunta de prova. Um minuto da sua atenção pode ser fatal. Raciocinem comigo. O juiz pode se retratar da sua decisão? Pode, em alguns casos, pode. E se vê paulatinamente ampliando essas hipóteses. com o processo civil para lembrá-los, nós podemos ter a retratação no agravo instrumento? Podemos? No próprio agravo retido ou no agravo instrumento? Pode voltar atrás daquela decisão que indeferiu o depoimento daquela testemunha, que indeferiu a realização daquela perícia. no processo penal, eu tenho o juízo de retratação em várias hipóteses de recurso em sentido estrito. O juiz concedeu uma fiança muito alta, entra-se com o recurso em sentido estrito para diminuir o valor da fiança e pode se retratar. O juiz interferiu ou deferiu a prisão preventiva? O juiz interferiu ou deferiu a liberdade provisória? Todas essas decisões comportam um juízo de retratação que é o efeito regressivo. O juízo se retratar da sua decisão. Beleza? Tranquilo. Efeito extensivo. Entendi. O efeito extensivo, gente, ocorre em hipótese de que um curso de agentes morre mente quando a decisão do recurso e o intercurso por um dojé se fundaram em motivos que não sejam de carácia exclusivamente pessoal, aproveitam os outros. Suponhamos que três pessoas foram acusadas na prática do roubo qualificado. e somente um deles recorre baseado numa lei que criou o benefício da delação premiada para aquela pessoa que delatou possa ser beneficiada ou recorre de uma lei que diminuiu a pena do roubo qualificado. só ele recorre por uma circunstância de caráter objetivo não é subjetivo porque preste atenção não gabe efeito extensivo se ele acuir por exemplo que ele era menor de 21 anos na data do fato ou maior de 70 na data da sentença que aí é uma circunstância de caráter pessoal e se ele ganha a redução do prazo prescricional por exemplo tanto no caso quanto no outro isso pode ser aproveitado aos outros que não tem a mesma idade que ele agora se a circunstância for de caráter pessoal aí sim aí nós vamos ter a possibilidade de efeito extensivo então ele recorre ganha que a lei criou a causa de diminuição de pena ou a lei nova reduziu a pena e existe retroatividade benéfica ela tem que retroagir em favor do réu aquele que recorreu ganha o recurso e os outros que não recorreram para o efeito extensivo tem direito também a redução daquela pena na condenação por roubo qualificado beleza pura tranquilo bom efeito translatural translativo muita gente não sabe mas os recursos penais também tem o efeito translativo que é a devolução ao óculos lá de quem de todo o conteúdo decisório que não precorriu gente mas vocês poderiam me perguntar mas professor Franklin não existe um princípio chamado tanto devoluto quanto apelado que só se devolve ao tribunal aquela matéria que foi efetivamente impugnada tá bom concordo mas se devolve ao tribunal também tudo o que não foi que não precluiu o senhor poderia dar um exemplo aí para o Brasil claro vamos lá uma questão de nulidade absoluta houve uma nulidade absoluta na citação nós falamos na aula 1 quando nós estávamos começando a aula uma citação inválida uma citação nula mal feita invalida todo o processo porque é uma violação do princípio do contraditório da sua defesa nulidade absoluta ora a parte que passou batida não recorreu mas como não a reformação advém de todo o poder do decisório não precluiu e a nulidade absoluta não preclui o tribunal pode reconhecer a nulidade absoluta e aí o efeito é translativo assim possui efeito translativo o recurso que atribui ao tribunal o julgador o poder de adotar qualquer decisão em favor ou contra qualquer das partes do processo penal houve uma nulidade absoluta não preclui o tribunal não está autorizado reconhecer essa nulidade absoluta beleza mesmo que não tenha sido acuído pela parte do do francamente sim mesmo que você já dê pela parte cuidado um minuto da sua atenção na prova pode ser fatal dilatório procedimental humm o professor está inventando o efeito nunca ouvi falar nesse dilatório procedimental o professor está criando coisa não meus caros alunos eu não crio na natureza tudo se nada se cria tudo se copia não é verdade? então olha só está lá você pesquisar as boas doutrinas mas está lá dilatório procedimental trata-se do efeito natural de todo recurso que consiste que consiste na sucessão de atos que recordam a sua preposição é dilatório procedimental é prolongamento dos atos processuais nós vimos como nós falamos de natureza jurídica do recurso que a doutrina majoritária diz que a natureza jurídica dos recursos é o prolongamento do direito de ação quando eu falo de efeito dilatório procedimental eu tenho um prolongamento do efeito recursal então o recurso de apelação olha aí como é eu tenho recurso de apelação a parte contrainte apresenta as suas contra razões e agora contra razões é assim tá contra razões não tem mais ínfimo tá feitas contra razões vai para a manifestação do MP feita a manifestação do MP eu tenho aqui um julgamento né em que eu tenho um relator posso ter um revisor e posso ter um outro desembargador aqui nessa dessa cama né o turma e aqui eu vou estar no Ministério Público é uma promotora então gente o recurso é um prolongamento dos atos processuais não é não continua aqui o procedimento continua então efeito dilatório extinção dos recursos extinção dos recursos vamos lá extinção dos recursos de exerção de exerção número 1 caracteriza-se pela falta de preparo da garantia das despesas existidas por lei até o lugar de 806 para o segundo do CPT e como eu já disse não não a fuga do condenado não é mais motivo para se julgar de exerção do recurso interposto a fuga do condenado não é mais motivo para a deserção não existe mais deserção pela fuga do condenado cuidado perigo cuidado perigo total deserção hoje está limitada tão somente a não pagamento das custas e postos desistência a faculdade tem que ter um acusado sobrevogado perante assistente manifestado desejo de não conseguir o seu tempo impulsado o parqueiro não pode exercer esse direito porque para o Ministério Público melhora o princípio da obrigatoriedade desistência só pode ser feita pelo particular que o esquema de ação penal privada ex-cruzada